Vem, 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 vem Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Agressivo ao jogar em villandia, torne a ser de moça doida Naquele spique Vem pra favela, você é o topstrafricante Vem, 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 vem Vem pra marconi, você é o topstrafricante Vem, 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 vem pra desansante, você é o topstrafricante Vem, 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 vem É do lado dos perigosos que ela se sentir segura Quer ficar perto dos donos da rua É do lado dos perigosos que ela se sentir segura Quer ficar perto dos donos da rua Quer ficar perto dos donos da rua Vem pra favela, passei a topes traficantes Vem pra Marconi, passei a topes traficantes Vem pra Desensantes, passei a topes traficantes Ela vem com a doze, passei a topes traficantes Mitimada do Céu Mipo Então vamos de novo, hein? Assim Vem, 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 vem Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Vem, 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 vem Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Vem pra favela, você é top, estrafe, ponte Vem pra Marconi, você é top, estrafe, ponte Vem pra Desassantes, você é top, estrafe, ponte Ela vem pra doze, você é top, estrafe, ponte Com os danseiros desse jeito, foi para Agressivo ao jogar por Delândia, Goiás Veja em Skype, o brabo tá online Dos donos da rua, do lado dos perigosos E elas se sentem seguras Dos donos da rua, dos donos da rua Vem pra favela, você é top, estrafe, ponte Vem pra Marconi, você é top, estrafe, ponte Vem pra Desassantes, você é top, estrafe, ponte Vem, vem, ela vem com a doze, você é top, estrofe, cone Vem, 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 cone Vem, ela vem com a doze, você é top, estrofe, cone Ritmada do Selmin, pô Então vamo de novo, hein Assim Vem, 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 vem DJ Selmin Até que enfim Vamo assim, vamo assim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamo assim, vamo assim Vamo assim